Olá, graças a Deus, muito bom dia para você, que você tenha uma sexta-feira abençoada, vitoriosa, eu tenho certeza que você teve uma quinta-feira espetacular, nós passamos 24 horas orando, buscando, orando por você, buscando pelas almas, pela vida dos nossos membros, buscando pela mudança dessas situações, dos nomes que nós temos recebido, que nós colocamos no altar, em todos os nossos templos, então foi um dia maravilhoso, em nome de Jesus, um grande plantio nas nossas vidas, na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. E agora eu lembro você, nós não paramos, hoje à noite temos a transmissão de mais um culto, às 19h30, amanhã a transmissão ao meio-dia, apesar de nós termos às sete também, às sete horas da manhã e ao meio-dia, e domingo o nosso quarto jejum, o nosso quarto domingo dos meus projetos de conquistas para 2019. Então, nós não paramos, nós estamos sempre lutando, exercitando a nossa fé, trabalhando a nossa mentalidade para que ela esteja sempre envolvida naquilo que é correto, naquilo que envolve Deus na nossa vida, que você tenha esse hábito também, tudo que você for fazer, que você envolva Deus no seu dia, e você verá como tudo na sua vida será diferente, tudo será melhor quando você coloca Deus, Deus quer fazer parte das nossas vidas. Então, esteja conosco, inscrito no canal, comentando, então compartilhe, dando o seu joinha, compartilhe as orações, esteja nos acompanhando, inscrito realmente no canal, para que você esteja envolvido com aquilo que acrescenta, aquilo que é importante para a sua vida espiritual. Amém? Vamos ler, então, o nosso devocional de hoje, em nome de Jesus. O Senhor busca a sinceridade e a verdade em nós. A falsidade e a mentira são espíritos diabólicos. Agrade a Deus praticando a verdade. Pessoas sinceras e verdadeiras são poderosas. Graças a Deus. O que nós vemos aqui? Pessoas sinceras e verdadeiras são poderosas. Muitas pessoas que, às vezes, têm medo de falar a verdade, têm medo de contrariar uma pessoa, na verdade, elas acham que estão evitando problemas, na verdade, elas estão cultivando problemas. Então, porque uma hora aquilo vai estourar, uma hora ela vai se pegar numa situação que ela vai ser contrariada, contraditada, a pessoa vai se deparar com ela e dizer, então, mas você falou aquilo, ou você não me falou aquilo naquela oportunidade. Então, Deus busca a sinceridade dentro de nós. Se as pessoas já buscam isso, mas muitos são covardes, muitos são mentirosos, quanto mais Deus, Deus quer nos abençoar através dessa sinceridade, dessa verdade. A falsidade e a mentira são espíritos diabólicos. Então, quando você não quer contrariar alguém, quando você não conta toda a verdade, você conta meias verdades, você não está com o Espírito de Deus. Você está dando margem a espíritos malignos. Então, esteja com essa determinação. Não, eu vou falar, um cristão tem que ser do sim, sim, não, não. Um cristão não foge de perguntas, não foge de respostas, não foge de pessoas. Então, nós precisamos ter isso em mente. Pessoas sinceras e verdadeiras são poderosas, porque elas têm uma vida limpa, uma vida de equilíbrio, de paz, porque ela pode falar a mesma história para 20 pessoas. As 20 pessoas vão contar a mesma história, porque ela não tem o que esconder nem o que acrescentar. Ela falou o que aconteceu, ela vive de uma forma transparente. Então, Deus busca esse Espírito dentro de nós. Deus busca para que nós venhamos a crescer, sermos abençoados. Como é que Ele vai nos abençoar se eu tenho o Espírito da covardia, se eu tenho o Espírito da falsidade? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou avançar no meu trabalho? Como é que eu vou ter um bom relacionamento com os meus familiares? Se eu não contrario um, deixo o outro fazendo, ele fazendo as coisas erradas, eu vou indiretamente ou implicitamente apoiando aquelas coisas, mas por trás eu vou falando tudo o que ele faz de errado. As pessoas, se as pessoas não entendem, não perdoam, acham aquilo horrível, quanto mais Deus. Então, vamos ser uma pessoa só. Cristão, que é cristão realmente, que tem Jesus no coração, não tem uma religião, mas tem Cristo no coração, é como Jesus. Nós não vemos Jesus sendo falso, Jesus passando a mão na cabeça daqueles que se achavam demais, quando tinha que falar a verdade, ele falava, quando tinha que carinhar, que ia passar a mão na cabeça da pessoa, ajudando aquela pessoa, ele fazia, mas ele era sempre uma coisa só. Ele não fazia o que era, o que as pessoas ditavam, o que ia ser legal das pessoas verem. Ele precisava falar com a prostituta, ele precisava falar com o publicano, ele falava, não tinha problema, ele queria ajudar aquela pessoa. Ele não ia fazer algo que só porque os outros iam falar que aquilo ia ser, parecer espiritual ou não. Ele estava lá para ajudar, ele era do sim, sim e do não, não. E é assim que nós temos que ser. Nós não vamos fazer aquilo que as pessoas acham que é o politicamente correto. Nós vamos fazer aquilo que é o correto. Não aquilo que parece bom ou parece ruim, mas aquilo que é o certo. Amém? Vamos orar então nesse sentido em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, neste dia, meu Deus, pedindo a Tua graça, Senhor, que o Senhor nos dá diariamente, para que aqueles, meu Deus, que ainda têm um espírito, meu Deus, da covardia, da falsidade, venham vencer isso, meu Deus, venham expulsar esse mal de suas vidas, meu Deus, venham ter a capacidade, meu Deus, a determinação, a ousadia, meu Pai, de ter uma fé viva, uma fé fortalecida, uma fé que não se envergonha, meu Deus, uma fé que não se abate, meu Deus, com aquilo que deve ser feito, que essa pessoa realmente tenha um espírito resiliente, um espírito forte, para que venha, meu Deus, ter a atitude no momento certo, para que venha ter a palavra certa no momento certo, a atitude correta, meu Deus, com a pessoa certa, que não venha, meu Deus, mais ter duas histórias, ter meias verdades, meu Deus, mas que venha ser sempre do sim, sim, não, não, da sinceridade, da honestidade, para que o Senhor realmente possa nos honrar, possa nos abençoar, para que tenhamos uma vida limpa, uma vida de tranquilidade, de transparência acima de tudo, meu Pai, para que possamos te agradar, que o Senhor possa usar as nossas vidas, usar a nossa boca, meu Deus, para ajudar as pessoas, para falarmos a verdade, não ofendendo, meu Deus, mas falando a verdade que deve ser dita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mensagens tão importantes, tão abençoadas, que nós usamos para o nosso crescimento, para o nosso avanço, meu Pai, para a transformação dos nossos relacionamentos, e dos nossos resultados. Muito obrigado, meu Deus, pelas oportunidades, nós te agradecemos, por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e amém. Graças a Deus, mantenha o seu propósito, mantenha-se no foco, domingo, o nosso quarto jejum, então esteja conosco, nós temos os cultos transmitidos diariamente, a nossa quinta de guerra, agora você sabe, que também é 24 horas, então nós estamos nesse intensivão, nessa guerra espiritual, para que realmente a nossa vida seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, seja transformada, em nome de Jesus. Muito obrigado, e até amanhã, em nome de Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto